É só verbo de amar Tietinha, o brilho do seu olhar é maravilhoso, mas o brilho dessa sua primeira hoje tá roubando a cena. Amiga! E esse panetone maravilhoso, saborosíssimo, da Vicky Bold, deu todo um charme e um sabor especial. Qual que você tá usando aí? Eu tô usando gotas de chocolate. Com o recheio de chocolate? Com calda quente. Vamos aos ingredientes. Ingredientes. Elisabeth Teodoro vai fazer panetone com calda quente de chocolate, é isso que você tá vendo. Pouquíssimos ingredientes. Betinha sugere um panetone, gotas de chocolate, me perdoe, 300 gramas de chocolate, Betinha sugere chocolate blend. Uma lata de creme de leite com soro e por fim, meia xícara de chá de chocolate em pó, 50% cacau. Sim. Pouca coisa mesmo. Pouca coisa, pouca coisa mesmo, porque nós já temos o sabor do panetone de gotas de chocolate maravilhoso. Então eu tô sugerindo blend pra quê? Pra não ficar tão doce, pra não roubar essa coisa deliciosa, sabor delicioso desse panetone. Tá. Nós temos que ter esse cuidado, né? Porque ele é a vedete. Então eu vou pôr só mais um pouquinho aqui, uns segundinhos, que nós já derretemos. Tá. Acho que uns 30 segundos tá bom. Aí, agora foi. Isso. Vou lavar as mãos, fica à vontade, Betinha. Porque se eu for introduzir o creme de leite, né, que é uma lata de creme de leite com soro, tá, gente? E aqui uma xícara de chocolate em pó, 50%. Eu acho que aqui já deu, peraí. Já tava derretido, né? É, já tava derretido. Eu não sei que pauta que eu tava, que eu vi você aí. Sim, mas é que eu coloquei um pouquinho mais, porque eu vou introduzir o creme de leite, ele tá gelado, então ele, eu quero... Como que você quer? Ah, que morninho. É, morninho. Tá. Pronto, ó, já tenho aqui... Tava mais pro frio. O creme de leite, lembrando de novo, que é com o soro, tá? Não vai dar certo com a caixinha, porque a caixinha vai ter menos quantidade. Então aqui a gente mexe... O que você tá procurando? Quer que eu pegue? É o fuê. Eu pego pra você. E o chocolate em pó, 50%. Aqui, Betinha. Tá? Aí as pessoas vão perguntar, por que o chocolate em pó? Porque essa mistura, ela vai ficar mais brilhante, ó, Rê. Bem brilhante. Foi o que me chamou a atenção mesmo. É diferente de você fazer um simples ganache, tá? Esse é o truque. Tá. Ó, tá vendo? Aqui, mesmo eu derreti, eu coloquei um pouquinho mais, ele ficou... Endureceu, enrijeceu aqui, tá? Com choque térmico. Você quer mais líquido? Você põe menos chocolate. Nós colocamos 300 gramas, né? Foi. Aqui a gente pode colocar 200 gramas, aí ele vai ficar mais líquido. Mas aí não vai escorregar muito? Isso. Então eu tô dando... Vai escorregar muito. Ó, tá bom? Aqui ele já... Tá bom pra eu pegar... Aqui nesse caso, vai ser necessário... Na casa de vocês vai ficar mais líquido, tá? Aqui, por causa do ar-condicionado. Então não assuste. Aí a gente vai precisar realmente de uma manga de computar. Ó o truque. É, pra... Copinha de chope. Aí você vem aqui, ó. Ou de sorvete. É. Ou então, se você não tiver, uma jarra. Tá. Mas quando a gente tá em casa, a gente presta atenção nesses detalhes, Bete, que facilitam? Facilitam. Então você segura aqui, joga aqui. Quem é jeitosa assim como eu, já ia... Eu tenho prática. Então. Mas aí... Já é isso já toda. Já. É. E ele tá... Ele tá bem líquido. Né? Porque eu não posso deixar ele ficar muito consistente. Aqui ele tá consistente, ó. Eu fiz antes de entrar aqui. Tá? Ele tá consistente. Aí eu vou ensinar tudo bonitinho. Vamos lá. Você quer ter mais segurança? Você deixa o papel, aí você coloca. Se você vai servir na hora, como eu vou servir agora, você pode retirar, ó. Ó. Você retira. Ó isso. Hum... Te dá água na boca. Perfumado. Perfumado, fofinho, delicioso. Esse chocolate é muito gostoso, muito saboroso. Um chocolate feliz que tem dentro dele. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos cortar aqui, ó. Não muito grande, tá? Bem pequenininho. Eu tiro a rebarba. Tá? Porque senão ele vai rasgar muito o panetone e eu não quero. ó, rei, vem aquele é tão fofinho, tão gostoso, que você não precisa usar a faca próprio. Não vai entrar aí. Vai, ó. Ah! Ó. Ele vai entrando. Eu achei que você fosse deixá-lo oco. Ó, isso aqui é pra matar a visita de ódio. Não precisou. Não precisou. Ele entrou. Olha isso. Aí, aí que vem as explicações, né? Tá. Se você já vai servir na hora, você pode fazer isso e já cortar pro seu... Daqui pra mesa. Pro seu convidado, pra sua família, tá? Vou por aqui pra ele não... Pra ele ficar firminho. Ficar firme. Ou então, se ele tiver desse jeito, que foi o que eu já tinha recheado, aquele não vai escorrer. Né? Esse não vai escorrer. Se você quer escorrer, você põe no micro-onda uns 30 segundos. Uns 30... Eu acho que um minuto é muita coisa. Minutinho. Então, eu vou... Recheou, aí vai pro micro-ondas. Ele recheadinho. Aí vai pro micro-ondas, pra ficar quente, tá? Pra dar o... Sim. É que aqui, por causa do ar-condicionado, ele não ficou tão líquido. Mas ele vai ficar na casa da pessoa, vai ficar. Bem líquido. Você quer que eu corte esse pra gente mostrar como... Mas vai fazer... Ou tem que pôr no micro-ondas? Vamos pôr um pouquinho no micro-ondas. Põe no micro-ondas. Vamos pôr esse. Porque na casa daí, a gente quer fazer igual a gente vê na televisão. Sim. Pronto. Por uns 30 segundos, que eu acho que vai ser o suficiente. Esse é o que você usou na... Pra gente ver? Você quer que eu corte? Não, você que sabe. Quer cortar, pode cortar. Eu vou cortar, então, um pra pessoa, se a pessoa quer que ele seja mais... Agora que eu entendi, que você vai mostrar, ou ele escorrendo, ou ele sem escorrer. Caldão, né? Perfeito. A calda quente. Olha na TV, Betinha, o que a gente tá vendo em casa? Olha. Olha lá. Que coisa mais, mais linda. Ó. Porque pra comercializar... Aí... Ai, ai, Beti. Pra comercializar, a pessoa vai comercializar ali frio, obviamente. Sim. Ó. Olha lá dentro. Comercializa frio... Olha lá dentro. Isso. E orienta a cliente a pôr no micro-ondas. Uma dica, Rê. Diga. A pessoa entrega pro cliente a bisnaguinha com a calda, que aí, além do que... Põe mais. Ela põe mais. Olha aqui. Olha em cima. Ah, já mudou? Aí. Aí, mudou. Tá vendo? Tem outra faca? É, vamos lá. Eu acho que não tem outra. Olha o brilho aqui em cima dele, quente. Deixa eu limpar essa aqui com essa. Tá vendo que tá dando pra ver o brilho? Aí. Aí. Ó. É isso que é pra matar? Ó. Óbvio que todo o panetone vai ficar mais macio, né? Sim. Por conta de que vai derreter também. Mas é o gostoso, né? Olha. Olha lá. Ó. Aí. Vamos lá? Vamos. Vamos fazer uma coisa mais... Vamos lá. ...interessante. Vamos lá. Vamos matar o povo de casa. Se entregar o panetone com a bisnaga, as orientações. 30 segundinhas para o panetone e a bisnaga. A bisnaga também. É que aí a pessoa vai fatiar o panetone Vick Bold, tá? A sugestão que nós estamos dando, gotas de chocolate. Mas temos as outras sugestões também que cabem bem. No de frutas com castanhas e no de frutas fica perfeito. Tá. Tudo fica perfeito. Porque estamos trabalhando com coisa boa, Regina. Quando trabalhamos com produto de primeira qualidade, é impossível ficar ruim. Olha isso aqui, Rê. Aí sim, ó. Aí é a calga quente, ó. Ah lá. Entendeu? É de matar, né? Olha isso, Rê. Qual que você vai levar para a mesa? Já sabe? Ah, esse aqui, né? Que a gente está... Leva. Aí na mesa tem mais coisas que a Betinha fez. Dezembro mal começou e a gente já fica pensando na ceia de Natal. Ainda bem que para aproveitar os panetones da Vick Bold, você não precisa esperar até lá. Pode já, desde já. É isso aí, né, Regina? Fim de ano, mas o panetone Vick Bold é uma combinação perfeita. Hoje nós utilizamos o de gotas de chocolate com calda quente. Mas ele vai muito bem também com o de frutas, como eu já enfatizei, né? Pois é, e a Vick Bold começou a produzir os próprios panetones esse ano. Para comemorar esse feito, eles chegaram com um leque de opções para agradar todos os consumidores. Olha essa linha especial. Além da gotas de chocolate e frutas, que nós já mostramos, tem o de frutas e castanha. Ai, são tantas opções. São tantas opções que fica difícil de você escolher uma, né, Rê? Mas faz como eu. Eu experimentei todas porque eu sou dessas. Eu adoro o panetone o ano todo. Eu acho eles práticos, versáteis. E tem essa embalagem linda que já serve para você dar de presente para aquela pessoa especial. Todo mundo gosta de panetone? Ah, eu amo panetone. Eles vão super bem no café da manhã, da tarde, como lanche, sobremesa. Os da Vick Bold, então, eu achei deliciosos e muito macios. E as frutas, Rê, são suculentas. Acesse o site vickbold.com.br, mas tem também a opção de você usar o QR Code e ainda ir direto ao site para você ter todas as informações sobre todos os produtos e, mais importante, onde encontrá-los. A Vick Bold é líder brasileira no segmento de pães especiais e saudáveis e vai comemorar 85 anos no próximo ano, em 2023. Uma trajetória e tanto sempre focada em inovação e oferecer o melhor para os consumidores terem uma vida equilibrada. Vick Bold, a gente é o que a gente nutre. Olha essa massa. Maravilhosa. Hum, eu estou com água na boca, Rê. Bora para a mesa, minha amiga? Bora para a mesa. O que você fez na mesa? Tem o... Ah, eu fiz o rocotone. Qual que é? Vamos mostrar. Pode trazer aqui. Vamos mostrar. Os nomes. O rocotone e o outro? Panemel. Tudo com os panetones? Tudo com os panetones da Vick Bold. Rocotone. Eu usei esse aqui de frutas, tá? E recheei com doce de leite. E a cobertura? Cobertura, eu fiz um glacê real. Rocotone. Esse? Esse é o panemel. O que eu fiz? Eu usei o panetone Vick Bold e eu fiz um recheio à base de chocolate branco. Recheio? Recheio. E eu usei as essências do pão de mel. Então você vai ter o sabor delicioso do panetone Vick Bold, mais o recheio de chocolate branco. Vamos partir esse? Vamos partir. Qual você quer? O de neve ou de ursinho? Qualquer um, você que escolhe. Não, vamos de neve que eu vou ficar com dó de partir a carinha do ursinho no meio. Então vai, então vamos de neve. Vamos. Vai. Vou ficar com dó de pegar a carinha do ursinho. Tão lindo. Panemel e rocotone. Panemel e rocotone. Peraí. E tem o chocolate. Ó. Ah, ele é recheadinho. Ai, que delícia. É recheado. E quer que eu corte o panemel? Quer? Deixa eu usar a faca de serra. A gente já vai pra mesa com o prato cheio. Como você vai levar pra mesa? É, esse. Eu vou... Esse? É. Eu vou usar a faca de serra porque senão... Essa cobertura. A gente esmaga... O rocotone. O rocotone. Olha. Ai, que lindo. Não, mas é com a mão não, Betiana. Senão a gente não vê. Ai, desculpa. Toma. Pronto. Olha isso aqui. Ai, amiga. Olha isso. Essas frutas. Então, pera uma. De combinação. Vamos organizar. Vamos organizar. Então, aqui tem esse. Vai por esse. Você vai colocar uma patinha... Uma patinha desse? Não, violenta. Ouviu? Eu tava virando pro trá. Parabéns, trá. Vai por esse aqui. Sim. Esse vai levar assim ou vai cortar os pedaços? Nós vamos cortar os pedaços. Vamos pôr ao prato. E lá na mesa tem o mais panemel. E vamos colocar o rocotone também. Não entendi nada. O que que é pra fazer? Nós vamos servir o rocotone e o panetone de gotas de chocolate com calda quente. Que é os pratinhos então. Isso. Vamos lá. Um aí já tá pronto, né? Sim. Eu vou ajudar você. E o panemel tem na mesa. Isso que eu falei. Entendi. Entendeu? Então, vamos lá. Porque temos que experimentar todos. Ó. Hum. Esse glacê real combina muito bem com essa fruta. Que ela é bem úmida. As frutas são úmidas, Rê. Olha isso. Ah, mais um, né? São três, né? Ah, ah, ah. Assim, gostoso. Bem recheado. Aqui. Tá. Esse eu vou voltar pra mesa. Isso. Aí você... Isso, Betinha. Aí a gente vai pegar a outra faca. E cortar panetone com gotas de chocolate, Vicky Bold. Maravilhoso. Hum. Hum. Hum, Rê. Eu tô salivando. Pronto. Tá faltando alguma coisa. Aqui. Esse tá faltando o panemel. Vai cortar a carinha do moço. Corta. Corta. Eu que não tenho coragem de cortar. Não, mas deixa eu pegar então, vai. Não dá dó? Pronto, gente. Cortar o bonitinho. E... Põe inteiro. Pronto. Põe inteiro. Aí a pessoa... Pronto. E come. E vamos mais uma caldinha. Mais uma caldinha. A importância aqui do... Da calda extra. Cadê, tia? Boa, minha querida. Chegando já com o cafezinho. Isso vai pra mesa, certo? Oi, tia. Ai, gente. Que coisa linda que tá. Isso é de matar, né? Hã? É de matar qualquer um a essa hora da... Nossa, de matar de alegria. Da tarde, né? De delícia. Nossa. Que lindo. Tia, eu vou pôr um inteiro pra você. Ai, por favor. Nossa senhora. Tô indo, pode indo, tia. Só vou agilizar aqui. Quer que ajuda a servir aí pra coisar as coisas? Pra ajudar? Não, só pra ajudar aqui os amiguinhos. Quer coisar as coisas? Eu coiso as coisas aí pra você, se quiser. Aí, ó. Esse aqui vamos colocar a mesa. Que graça. Aí, o meu tia. Aqui o seu, Elisabeth. Nossa. Mesa posta. Muito bem. Ficou a coisa... O papai Noel bonitinho e tal, mas a Sagrada Família tá demais, né? Tá muito linda, né? Tá muito linda. É muita fofura. Obrigada. Fala sério. Tá demais. A Sagrada Família tá a coisa mais encantadora. Ai, tia, obrigada. O panetone do Papai Noel é de frutas. Esse aqui. Esse. E da Sagrada Família é de frutas com castanha. Muito bom. Ai. Pronto. Mesa linda, hein? Mesa linda, cara do Natal. Às 5h40, eu vou sentar bem devagar. Isso, sem pressa. Não tem pressa. Eu vou direto no que a Betinha fez. Eu vou te falar, ele aquecido fica mais fofo. Mais gostoso. Muito mais gostoso. Vale a pena. Muito bom. Ai, tá lindo. Olha. Nossa, eu estava com vontade. Vou te provar. Vou com a calda aí. Nossa. Orna, hein? Orna. Super orna. Super. E não é doce. Não tem mistério. Não é enjoativo. Não tem mistério. Vou te falar. Eu estava louca para sentar a mesa. Porque eu estava com muita vontade. Você deve estar igual. Mas igualzinho. Igualzinho. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço. Mais um pedaço. Hum. Uhul. Viva, Derte. Viva. Elizabeth Teodoro está em todas as redes sociais. Como? Elizabeth Teodoro. Como é que escreve? Elizabeth Teodoro, Betinha? É Elizabeth com S. TH no final. Teodoro, normal. Me procurem no Instagram. Gente, roubaram o meu Instagram. De novo? Não, não. Tem pessoas que pensam que estão me seguindo. Mas vai lá, verifica se está me seguindo mesmo. Entra no direct que eu faço essas delícias para você. Muito bom. É de dar água na boca, né? Com certeza. E é tudo lindo. Com muita qualidade e muito capricho. Sim, muito amor. E muito amor, né, Derte? E linda essa doma hoje. Linda, né? Como eu comentei, tia? Então, você me acha linda. Linda, linda, linda. Sobre elegante. É elegante, né? Valéria. Beijo. Valéria. Os nomes são mais. É Rocotone e Panemel. Panemel. Panemel pode comer assim com a mão. Rocotone. E eu falei para ela que o Rocotone é o Tony Ramos Rocco. E o Panemel é o pão da Luisa Mel. Luisa Mel. É chocolate ou é cobertura? É cobertura. Está uma delícia. Mas é maravilhoso. Está uma delícia. E não sei se deu para você sentir o gostinho do pão de mel. Claro que deu. Dá para sentir do pão de mel e do panetone. Então, e esse, como é que é o Rocotone? Rocotone. Rechal de doce de leite? É. E esse aqui de pão de mel também? Está um absurdo. Está um absurdo. Que delícia. É para fazer e fazer sucesso, gente. E esse com a calda quente, para vender, vai ser sucesso. Nossa, é verdade, né? Não tem dúvida. Um upgrade, que já é tão gostoso o próprio, né? Você traz mais alegria, né? Sim. Ganha um dinheiro. Verdade, né? Faz bonito. Faz bonito. Porque a gente tem orgulho em fazer bonito. É verdade. Você pode fazer para você presentear. A mesa fica boa. Verdade. E aqui que eu queria mostrar. Tem recheio. Está vendo? Aqui não estava dando para ver, não. Aqui está dando para ver, assim, ó. É porque é branco, né? Mas e a receita? A receita? Desse tamanho? Sim, dessa altura, retangular. Então, está no site. Não faz muito tempo. É esse que está aqui? Nossa, está uma delícia. É o mesmo recheio, tá? Só que eu coloquei a mistura do pão de mel. Um pouquinho da mistura do pão de mel. Porque trouxe o toque do pão de mel. Trouxe o toque. Muito bem. E usei o panetone de frutas. Então, é assim. Olha, gente. Olha que o ganache lá sobrando, né? Eu falei, ah, eu vou fazer uma coisinha. Fazer uma coisinha. Deixa eu fazer um ganache com salmão. Não é verdade? Eu adoro. Pai naquela mesa. Eu adoro. É. Está que nem o Faustão lá do Pega Direitinho. Pega direitinho.